Na festa de 15 anos do Museu do Europeio, eu quero convidar o secretário do Estado da Cultura do Estado de Vila Gerais, Ângelo Oswaldo. Boa tarde, uma saudação muito cordial a todas as pessoas que participam deste momento histórico, uma celebração dos 15 anos do nosso querido Museu do Tropeiro de Poema de Itabira. Eu abraço o prefeito Ronaldo Magalhães, que há 15 anos atrás plantava aqui este museu, que hoje é reconhecido internacionalmente. Quero saudá-lo, saudar também a vice-prefeita, os vereadores, os prefeitos da região, faço na pessoa do prefeito de Santa Bárbara, o deputado Tico Torres, e todos os que vêm conosco para esta confraternização. Comemorar os 15 anos do Museu do Tropeiro é uma festa da cultura de Minas Gerais e da cultura do Brasil. Os tropeiros estiveram por toda parte do nosso país. Nós vemos referências lá no Rio Grande do Sul, em Vacaria, em Castro, no Paraná, em Sorocaba, em São Paulo, na Chapada dos Diamantes, na Bahia, em Goiás ou no Mato Grosso. Nós vamos ver que o tropeiro abriu os caminhos da história e contribuiu decisivamente para a formação do nosso país. O tropeiro não era apenas uma pessoa que ia levar as mercadorias, ele era um comunicador social, ele que expandia a cultura, a civilização, e foi um construtor do nosso país, especialmente em Minas Gerais. Eu lembrava aqui, falando com os jornalistas, que o nosso Estado é maior do que a França. O Estado, os maiores da Federação Brasileira, o Brasil é um continente, e Minas Gerais é um grande território, e esse território de norte a sul, de leste a oeste, foi cruzado pelos tropeiros. Daí a importância dessa referência, tão bem estabelecida aqui. Nós encontramos, dentro do Museu do Tropeiro, a representação de cada item do universo tropeirista. Nós vamos ver todos os objetos, equipamentos, símbolos e significados do que foi a vida do tropeiro, do que foi o trabalho do tropeiro na construção do nosso país. Por isso, esse museu tem um significado muito especial para a cultura de Minas Gerais e do Brasil. Interfere positivamente no processo da educação dos nossos jovens, que de toda parte vêm aqui conhecer o Museu do Tropeiro e descobrir a história do país. E é também, hoje, um marco no turismo em Minas Gerais. Não se pode falar em turismo no nosso Estado sem uma referência prioritária ao Museu do Tropeiro e a esses caminhos que o Itabira ofereceu para o turismo no nosso Estado. Daí a nossa presença. Eu trago uma palavra amiga de confraternização do governador Fernando Pimentel, uma saudação de todo o governo mineiro. É uma honra, um orgulho para o nosso Estado, prefeito Ronaldo Magalhães e o Museu do Tropeiro. E agradecemos todos os mineiros e mineiras, aos itabiranos e itabiranas, ao povo de poema, por esse lindo museu e pela festa viva do tropeirismo que mantém essa cultura no coração, na alma de cada mineiro e de cada mineira. Parabéns a todos vocês. Viva o Museu do Tropeiro nos seus 15 anos. Muito bem. Para a sua mensagem, nós convidamos o prefeito municipal Itabira, Ronaldo Magalhães. Meu abraço a todos. Quero cumprimentar a vice-prefeita Dalmo, minha parceira, meu amigo Lange Oswaldo, que saiu do Belo Horizonte do seu conforto, está aqui hoje nos prestigiando, prestigiando o Museu do Tropeiro, prestigiando o poema. O deputado Estadual Tico Torres, vereador, presidente da Câmara, Neidson, cumprimento também o Laim. Quero cumprimentar com muito carinho e agradecer o padre Francisco, que está aqui hoje, vai fazer a bênção dos cavaleiros. Meu amigo Léris Braga, prefeito de Santa Bárbara, presidente da MEP, que vem fazendo um grande trabalho aqui na região, um exemplo de administração pública. Outro amigo Dário Ferreira, do Bom Jesus, que também fazendo um trabalho, administrando o Bom Jesus com muito carinho, que está para cima de tudo com muita competência. Dom Carlos, nosso secretário do Aumento Econômico e Turismo. Cumprimentar o Dom Carlos, eu cumprimento a todos os secretários aqui presentes. Quero cumprimentar também o Mauri, não está presente, mas veio ao cavalo, lá de Bom Jesus, Mauri Torres, Teófrio Torres, ex-prefeito de João Molevade, gentil, administrador de poema, Ana Maria, diretora do museu, dona Maria e dona Nilda, representando aqui as lavadeiras. Muito obrigado pela presença, obrigado pelo carinho, com esse programa que é muito lindo. Fondinelli, da banda. Quero cumprimentar com muito carinho todas as comitivas, os cavaleiros e amazonas, que vieram de várias cidades, estão aqui hoje, nos prestigiando, acima de tudo, valorizando o tropeirismo mineiro, valorizando o tropeirismo regional, aqui no nosso museu. Quero cumprimentar também a imprensa aqui presente, a todos os moradores de poema, visitantes, nosso abraço. Gente, vou ser bem breve, mas eu queria relembrar isso aqui, essa festa, 15 anos atrás, pois inauguramos o Museu do Tropeiro. essa região nossa é uma...